Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem também. Bem-vindos a mais um vídeo. Gente, hoje o tempo tá nublado, já chuviscou, já parou. Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês como está o tempo. Eu já botei comida pras tartarugas e eu fiz uma mudança aqui no espinto. Os filhotes estão desesperados a acalmar agora, mas eles já piaram pra caramba. Vou mostrar o tempo e depois eu vou mostrar a mudança que eu fiz aqui pra vocês. Olha, gente, tá nublado, mas tá um mormaço assim bem forte, sabe? O tempo tá fresquinho, ó, o chão molhado porque choveu, a Rubi tá ali, ó. O Marcos tá lá na frente mexendo na lojinha e daí a Rubi fica ali. Todo o tempo, enquanto o Marcos tá lá na frente, ela fica ali. A mudança que eu fiz nos pintos, gente, vocês estão vendo que tá faltando viver aqui, né? Pois é, eu doei, Debbie, Ian. Vocês acham mesmo que eu ia doar meus pintos? Ah, só se vocês não me conhecem, né? Tá louco nunca na minha vida, nossa senhora, nunca. O que que acontece, gente? Eu tirei eles dali. Porque o Ian tá tendo recaída com a anemiazinha dele de novo. Mas o médico me falou que ele ia ter isso o resto da vida. O veterinário me avisou que ele ia ter isso o resto da vida. De tempos em tempos ele ia dar aquela recaídazinha. E o Zafir, gente, a Dara não. Mas o Zafir e a Sara... A Sara também nem tanto. A Sara é mais agarrada com a Debbie. Mas se ela vê o Ian se afastando, ela corre atrás. E o Zafir todo o tempo vai atrás do pai. Pensa num filho apaixonado pelo pai. É o Zafir. Se o Zafir tá lá em cima no parquinho e o Ian desce pra comer, o Zafir desce atrás dele e vai comer junto. O Zafir quer estar perto do Ian. E o Ian, por estar assim, debilitadinho, né? Entre aspas. Não quer criança perto. Ele quer ter paz. E ele não está tendo paz. Então eu decidi separar Debbie. Aonde eu botei Debbie. Porque minha casa é um ovo. Vocês já sabem como é minha casa. Ai, gente. Vou mostrar pra vocês. Aqui ficou assim. Gente, acabei de varrer, ó. Mas os filhotes estão na muda. E tá ficando assim. Ih, escutaram o pai e a mãe em piano. Ó. Eles estavam assim o tempo todo. Eles acalmaram. A Debbie piou lá dentro, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu tirei os tapetes pra lavar, gente. Ó. Onde eles estão. Gente, eu fui obrigada a botar eles aqui. Eles estão aqui. Vão ficar aqui. Eu tô pretendendo deixar eles aqui durante mais ou menos uma semana. Pro Ian ter um descanso. Tá vendo? Aí eu botei isso aqui pra eles brincarem. Porque só tem um parquinho. E o parquinho tá com os filhotes. Então eu botei eles aqui. A Debbie piou agora. As crianças piaram lá. Entendeu? Mas eles têm que cortar, gente. Esse vínculo. Porque o Ian precisa de paz. Né, meu amor? E aí pro Ian ficar sossegado e a Debbie também, eu tenho que botar os dois juntos. Se eu separar, é uma gritaria danada. Entendeu? E aí eles estão aqui, ó. Vai me dar mais trabalho? Vai. Por quê? Olha aqui, gente, que vem atrás. Olha aqui. Olha aqui. Tá vendo como é que ele é? Não. Você não vai ficar perto do seu pai. Você vai ficar lá, perto da sua namorada. Radija. Vai lá. Ponto. Eu vou cortar um dobrado nessa semana, gente. Eu vou cortar um dobrado com eles essa semana. Porque o Zafi vem atrás. E eu não posso deixar o Zafi descobrir desse viveiro aqui. Se não, aí é que eu não vou ter paz mesmo. Né, filha? Né, meu amorzinho? Né, filho? Você vai ter paz? Vai, filho. Vai ter férias? Vai, meu amor. Ter férias das crianças? E é isso aí, gente. É isso. Eu preciso fazer isso pelo bem do Ian. Olha o desespero. Pior que quando um pia lá, eles gritam tudo aqui. Entendeu? Mas tem que ser assim. Pelo bem do Ian. Agora eu vou levar vocês, gente. Pra ver como é que tá a lojinha. O Marcos tá trabalhando lá na lojinha. Tô esticabelado. Gente, ainda tô de camisola. Ainda não tirei a camisola. Mãe, dá tchau, pessoal. Vamos lá? Aqui na minha mãe, gente, fica assim, ó. O dia todo. Big Brother. Eu não posso filmar, porque o vizinho tá aqui. O Marcos tá mostrando. Vira a câmera. Olha lá. Tá vendo? O Marcos tá mostrando lá a obra pra ele. E ali, gente, o Marcos já tá botando no ponto pra colocar os caibros. Pra colocar a telha. Né? A gente tá fazendo bem devagarinho. Mas o importante é que tá fazendo, né? O Marcos tá trabalhando sozinho. Eu já falei pra vocês que ele trabalha de acordo com os limites dele. Nossa. Minha mãe foi pra lá, deixou a televisão alta aqui. Esse cara correndo na esteira. Eu vou esperar o vizinho sair pra mostrar a obra pra vocês. Olha, gente. Olha lá os caibros. A gente tá tentando aproveitar esses caibros que já tinha aqui, lá em cima no forro da casa, né? Lá onde eu subo na laje, tem uma portinha, tem um forro da casa. Lá dentro tem umas madeiras, esses caibros que meu pai guardou há anos, né? E aí o Marcos tá tentando reaproveitar eles pra poder a gente gastar menos dinheiro. Tá vendo? Olha, já tem um negocinho aqui. E... Parece que não tá andando a obra, mas tá, gente. Mas tá. Não sei se vocês percebem, tá mais alto. Olha aqui, o Marcos já fez a cinta aqui, ó. Já fechou. Tá vendo? Agora só falta fechar ali, olha, na lateral. Ele vai fechar por fora. Não vai ter abertura nenhuma, gente. Pra rua, tá vendo? Não vai ter abertura nenhuma. Dá tchau aí. Cadê ele? Não tô vendo ele. Olha aí. Dá tchau! Tá vendo, gente? E depois que botar as telhas, aí a gente vai... O Marcos vai botar uma malha de... Ai, gente, eu não sei explicar. Ele disse que é uma malha de ferro trançado, né? Pra ter mais proteção. A gente vai colocar isopor pra não ter tanto... Não ficar tão quente. E aí a gente vai botar o rebaixamento. O rebaixamento é... Eu vou ver se eu... Se eu faço um orçamento aí pro cara vir botar. Que aí ele já traz o material todo e já bota o rebaixamento, entendeu? Vai depender de quanto, né, gente? Vamos ver. E é isso, gente. A lojinha tá nesse pé. E cada vez que eu vou ali eu vejo diferença. Vocês podem não estar vendo. Mas a gente vê que tá indo pra frente, né? Um pouquinho, devagarinho. Hoje o Marcos tá amarrando ali os caibros. Pode deixar solto, né? Ele vai chumbar e amarrar tudo bonitinho. Pro telhado ter caído lá pra frente, né? E é isso. É isso, gente. Parece que tá escuro aqui. E tá escuro aqui. E está escuro aqui. E os meus pintinhos. Que bonitinhos. E a mamãe botou aqui pra você ficar aqui também, ó. Você pode ficar aqui, filha. A mamãe botou. E é, meu amor. Viu? Viu? Daqui a pouco eu vou trancar eles. Sempre tranco. De meio dia às três da tarde. Agora vamos lá ver os outros. Gente, aqui eu separei bife aqui. Eu vou fazer bife a cavalo hoje pro almoço. E eu separei aqui, ó. Os frangos, gente. A sobrecoxa e o filé de peito. Pra descongelar. Nossa, tá igual uma pedra. Pra descongelar é pra temperar. Né? Aí eu tempero, separo nos potinhos e boto no congelador. Mas eu preciso descongelar eles pra temperar. E aí, ó. Todo mundo quieto. Todo mundo jururu. Porque não tá vendo o papai. Aquela ali é independente, gente. Desde neném. Ela não liga. Aquela ali é agarrada com a mãe. Esse aqui é agarrado com o pai. Essa aqui é desgrudada de todo mundo. Né, filha? Tá começando a se entrosar agora com o Zafir. Dei uma maquiagemzinha, um lapinhozinho, um batonzinho. E agora eu vou começar a fazer o almoço, gente. Vou botar o arrozinho no fogo. Vou temperar o feijão. Eu vou fazer o feijão com pimentão. Nunca fiz, gente. Porque... Sempre eu ouvi dizer que botar pimentão no feijão, estraga o feijão rápido. Mas a Debbie e a Milana dizem que não. Que fica gostoso, não sei o que. Não que eu vá comer o feijão, sabe, gente? Porque eu não suporto o feijão. Mas eu vou botar com o pimentão. Gente, eu vou colocar aqui o tempero do feijão. Vou botar a cebola. Eita, tá pulando cebola. Eu coloquei uma luz aqui pra tentar melhorar um pouco a imagem pra vocês. Eu não tô vendo muita diferença, não. Mas, enfim, tomara que vocês estejam conseguindo ver. Gente, tá pulando cebola. Deixa eu dar uma douradinha. E aí E aí Tchau, tchau. Depois eu vou dar uma limpa nesse fogão aqui, depois do almoço. Agora vamos botar o sal, gente. Ih, por isso que eu tô sentindo quente aqui, o fogo tava ligado. Gente, vocês tão vendo, então, né? Agora eu vou deixar aqui, fervendo um pouquinho. Vou deixar aqui assim. O fogo tá baixo. Esse fogo aqui da ponta, ele já é baixo mesmo. E agora eu vou fazer arroz. Vambora? Vamos fazer arroz. São 15 pro meio-dia, gente. Acreditem. 15 pro meio-dia. Já são. Fazer um arrozinho. Eu vou cortar também uns pepinozinhos em rodela. O Marcos gosta de pepino. É raro eu fazer salada, hein, gente? Porque ele não gosta. Quer dizer, ele até come, ele gosta. Mas ele não é fã de ligar, comer salada todo dia, sabe? Eu tô olhando pra câmera, tô vendo tão escuro, gente. Tão escuro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tava com um pouco brilho, gente. Porque à noite eu tiro um pouco de brilho do celular porque minhas vistas doem com muita claridade. E agora bota o arrozinho no fogo. Aí eu só vou fazer o quê? Fritar o ovo e o bife. Entendeu? E a televisão tá aqui, gente. Eu tô com o ventilador lá na sala, virado pra mim. Mas eu tô sentindo um calor fora do normal. Tchau. 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 Deixa eu ver como é que tá isso aqui Ah, tá bom Eu pensei que tinha salgado Mas não salguei não Tem que botar a colher de pão aqui Pra botar assim Feijãozinho ali Temperadinho Dando uma fervurinha Arrozinho Agora eu vou fritar o bife E aí E aí E aí E aí Obrigado.